Olá! Você sabia que é possível ganhar dinheiro apenas digitando e enviando e-mails no conforto da sua casa? Você usa a sua internet só para redes sociais e ainda não ganha nada por isso? Sua realidade agora irá ser diferente. Saiba que existe uma nova forma de ter uma renda extra de verdade sem sair de casa. Trabalhe apenas copiando, colando, publicando e enviando, simples assim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Traz o rango aí que a mesa está bonita. Traz o rango. Traz esse rango logo aí que eu estou azul de fome. Espera aí. Didi! Que gritaria é essa? Eu estou fazendo comida. E arrumando emprego para nós. Tudo isso. Você fica aí reclamando? Seba, Seba. Didi vem cá. É de verdade? É índia de verdade? Claro. Consegui ir com o amigo meu Raunir lá. É? Escuta aqui. Quanto custa essa doméstica indígena? Nada, amiguinho. Nada. Como nada? Ela vai trabalhar em troca da comida. Nossa, é razoável. Tá razoável mesmo, rapaz. Mas é índia mesmo. Não estou acreditando que a gente tem uma índia com uma empregada dentro de casa. Claro. Olha aí. Eu acho que estou agradando. E como vai agradar. E como vai agradar. Amiguinho, tem a vantagem. Não bebe, não fuma, não fala, não quer saber de dinheiro, só quer comida. Só comida? Só quer comida. Olha o que eu arrumei. Olha onde eu fui catar. Vamos comer logo antes que esse negócio se cria. É mesmo. Vai ser a maior mordominha aqui, né? Senta aí, Seara. Vamos comer. Zacarias, como você vai agradar depois? É. Sabe que eu não posso acreditar que a gente tem uma índia dentro de casa, rapaz? Se vindo de empregado. Puxa. Ai. Deixa eu ver aqui. Gigi, não é melhor chamar a índia para comer com a gente? Não, ela não se mistura com o branco. Não se mistura com o branco, não. Pode comer, então? Pode comer. Ela só vai comer depois que a gente acabar de comer. Depender disso, então a índia dançou. Porque aqui não vai sobrar nada. Aqui, por mim, com a fome que eu estou, também não vai cobrar nada. E o arroz para mim, Gigi, Lu. Laguei uma massa verde para dentro, porque eu sou vegetariano. Massa verde? É, vegetariano, só como foi? Foi, né? Jacarei, eu vou te contar. Fazia tempo que eu não comia tão bem na minha vida, hein? Nem eu. Comidinha boa. A índia trabalha bem. Ela que temperou a comida. Claro. Será boa, rapaz, comida. Só estou preocupado com uma coisa. Não sobrou nada para a índia comer. Mas, claro. Ela não se preocupa com isso, não. Deixa a gente comer, comer à vontade. No final das contas de tudo, é que ela vai comer. É. Porque ela não come a comida que a gente come, não. Não, o que que ela come? Ela é canibal, come gente. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E quem por que eu pedi isso? Você? Porque ela está de regime. Olá! Você sabia que é possível ganhar dinheiro apenas digitando e enviando e-mails no conforto da sua casa? Você usa a sua internet só para redes sociais e ainda não ganha nada por isso? Sua realidade agora irá ser diferente. Saiba que existe uma nova forma de ter uma renda extra de verdade sem sair de casa. Trabalhe apenas copiando, colando, publicando e enviando. Simples assim. Ajudicado. 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 Abertura